Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 20, 15, 16, 17, 17, 21, 20, 20, 20, 21, 21, 21. E o sacerdote saqueche-me ao ciberto, se nunca não é somado, e esse aí no anjo, e fui ver tudo o teu olo, e já saiba o carro da mulega, e esse aí no anjo. Música 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 Música